Não tem não, eu venho de lá agora Então tá com ela agora Eu vou tentar se dar um vídeo De um posto em trás De um vídeo É dado o trabalho Essa é a palma Ainda aqui é a palma O início da processão O início da processão neste momento Passa em frente ao supermercado Rebouças Enquanto que O final ainda está na rua Erandina Cavalcante A rua do Mosteiro de Santa Clara Vai dar a descansar Vai dar a descansar Vai dar descansar Vai ter a luz do mostrinho Agora vai Vai ficar a gente daqui Vamos lá Viens aqui Vamos lá Viens aqui Não tem que ir ao show Obrigado. 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 É a projeção de Santa Mugia nesta 13 de dezembro de 2019. Uma sessão que saiu lá do mosteiro de Santa Clara em direção à Catedral de Santa Rosiã. Obrigado. 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 Agora que a imagem de Santa Luzia está entrando na Presidente Dutra. é a segunda informação lá do grupo de canto e animação desta processão de Santa de Santa Luzia neste dia 13 de dezembro. ...compromisso com o Senhor. Se Ele, desde o Antigo Infernalamento, escolheu fazer aliança com o Seu povo, mesmo que nossos antepassado, mesmo que nossos antepassados não tenham correspondido, nós, ao contrário, pelo batismo, fomos chamados a corresponder a aliança com Deus. Uma vez batizados, os sonoros membros da Igreja de Cristo, reforçamos e correspondemos à aliança de Deus para conosco. O batismo não pode ser levido por ele. É nossa mudança de vida. Abraçamos o projeto de Deus e a sua comunidade de feitos e feitas. ...compromissamos, pegamos com o coração de Santa Luzia, ensinamos a compreender e viver verdadeiramente o nosso Márcio. Santa Luzia, ensinamos a compreender e viver verdadeiramente o nosso Márcio. O que é isso? 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 O que é isso?